O Ministério das Relações Exteriores informou nesta terça-feira que está confirmada a importação pelo Brasil de 2 milhões de doses da chamada vacina de Oxford produzidas na Índia. Ainda de acordo com o Itamaraty, as doses começam a chegar ao Brasil ainda neste mês de janeiro. A importação pela Fiocruz foi autorizada pela Anvisa, mas ainda não há autorização para aplicação na população. Sobre este e outros assuntos sobre a pandemia, nós vamos conversar agora com o especialista em Neurologia, Neurocirurgia e Medicina de Urgência, Dr. Paulo Porto de Melo. Dr. Paulo, bom dia. Já queria emendar aqui a primeira pergunta. Qual a expectativa para essa vacina de Oxford? Bom dia. É um prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. A expectativa pela vacina de Oxford é a melhor possível. Primeiro pela expertise que a AstraZeneca reconhecidamente tem na manipulação e fabricação de substâncias destinadas à prevenção, à imunidade. Então, não só isso com a medicamento de óculos geral. Eles já têm uma tradição mais do que centenária. Segundo, devido à transparência do estudo. O estudo, o braço brasileiro foi conduzido pela Unifesp, aqui de São Paulo, que também tem notadamente muita expertise na condição de estudos clínicos. E terceiro, devido aos dados. Eu já tive a oportunidade de ver os dados. Os dados são consistentes. E desde meados de novembro do ano passado, eles entraram junto à Anvisa num processo que se chama submissão contínua. Então, isso acontece no final da fase 3 dos estudos sérios. E esses dados, então, eles começam a ser enviados para as agências regulatórias diariamente. E as agências regulatórias têm acesso à totalidade do banco de dados. Então, isso torna o processo de aprovação, quando o fabricante submete, muito mais ágil, porque eles não vão ter que começar a reviver todo o material. Eles já estão vendo isso e tendo acesso a isso desde meados de novembro. Então, a expectativa é excepcional. Bacana. Joel, sua pergunta. Bom, doutor, bom dia. A gente tem acompanhado aí a vinda tanto da vacina da Oxford, mas também com diversas outras vacinas possíveis. Tem a Coronavac, que está em um estado que agora a gente não sabe bem se vai ou não apresentar aí a sua certificação para a Anvisa. Tem a da Pfizer, que também chegou aí no estágio de querer buscar a certificação junto à Anvisa, mas depois disse, a última notícia que eu li, estava em negociação ainda com a Anvisa, mas dizendo que o processo de certificação de vacinas no Brasil é muito burocrático. O senhor concorda com isso, que a Anvisa é burocrática demais, atrasa e que poderia ser feita de forma mais eficiente? Joel, o que eu tenho que te dizer a respeito das alegações da Pfizer é que falar até a papagaia fala. Nós temos que entender que nós estamos lidando com um vendedor, que é a Pfizer, assim como a AstraZeneca, assim como a Sinovac, que é a fabricante da Coronavac. E o papel da Anvisa não é favorecer um nem o outro fornecedor, o papel da Anvisa é favorecer a saúde do brasileiro. E como tal, existem diversos processos que têm que ser avaliados para se ter certeza que há segurança na fabricação, no manejo, até que a vacina chegue ao seu usuário, ao seu destinatário final. Então é normal, o choro é livre, é normal que o fabricante venha a dizer que é porque o processo é muito burocrático, mas essa não é a real razão. A real razão pela qual o governo, o poder público brasileiro, inclusive o Estado de São Paulo, não estão investindo na vacina da Pfizer, não é pela burocracia da aprovação da Anvisa. Não se trata disso, até porque existe uma lei dizendo que se a vacina for aprovada em outra agência regulatória, como o FDA ou como a agência europeia, se a Anvisa não liberar em até 72 horas, ela pode ser usada de forma emergencial no Brasil. A questão central com a vacina da Pfizer é, nós não temos rede de frios, como a gente chama, ou rede frigorígena, suficientemente boa para armazenar essa vacina. Então eu vou traduzir isso para você. A vacina da Pfizer, ela fora da temperatura de menos 70 graus, ela pode ficar apenas duas horas. Depois disso ela estraga, ela deteriora, ela não tem eficácia mais. Então como é que eu vou dizer que essa vacina vai sair dos Estados Unidos, vai chegar ao aeroporto de Manaus, por exemplo, e de Manaus ela vai de barco até São Gabriel da Cachoeira e vai ficar menos 70 graus durante todo esse deslocamento. Então nós não temos logística para isso. E não é só o Brasil que não tem logística para isso, a maioria dos países no mundo não tem logística para isso, exceto países extremamente desenvolvidos como o Reino Unido. Em relação à burocracia da Anvisa, veja, os processos, eles envolvem diversas avaliações, desde a eficiência do produto, quer dizer, o que está dentro da ampola realmente é o que está sendo prometido de ser vendido, até a inspeção nas fábricas. Foi o que aconteceu, por exemplo, na fábrica da Sinovac, lá para novembro, onde foram detectadas inconformidades, sim, isso está disponível na imprensa, foram informadas a Sinovac e foram sanadas essas não conformidades. Tanto é que isso não é mais um obstáculo para a nacionalização dessas doses de vacina e aplicação e registro. O problema que acontece com o Coronavac, por enquanto, é que nós não temos acesso aos dados. Então, isso é uma coisa complicada. A Sinovac ainda não ingressou com o pedido de liberação para o uso emergencial, nem para o registro definitivo. E, na verdade, a última notícia que nós temos do secretário de saúde de São Paulo é que esses dados, como vieram divergentes em relação ao braço turco e ao braço indonésio do estudo, eles teriam sido remetidos à China por solicitação do fabricante. Parece que a eficácia na Turquia foi uma, na Indonésia foi outra e aqui no Brasil foi outra. Na Turquia é de 91,25%, na Indonésia é ao redor de 70% e o próprio secretário de saúde paulista diz que aqui essa eficácia gira em 60%, 70%. Qual é a verdade? Nós não sabemos ainda porque eu não vi os dados. Perfeito. Adriles. O senhor vê alguma razoabilidade em estabelecer a compulsorialidade, ou seja, a obrigatoriedade da vacina para uma população, por exemplo, mais jovem, que tem menos de 70 anos, que tem 0,27% de chance de letalidade. O senhor vê algum tipo de risco de reações adversas? Na Argentina, por exemplo, teve 1% de casos relatados de relações adversas à vacina. 1% de 200 milhões brasileiros são 2 milhões, ou seja, casos relatados. Então, são essas duas perguntas. O senhor vê alguma razoabilidade na obrigatoriedade para a população que não esteja em risco da vacina, principalmente aquelas que já tiveram a doença, pessoas imunes, ou seja... E qual que é a segunda mesmo? E, eventualmente, se esses riscos adversos a médio e longo prazo podem ser, eventualmente, uma preocupação, uma vez que a vacina foi feita de maneira a toque de caixa, todas as vacinas, né? Vamos lá, Adrelisa. Eu vou responder. Em primeiro lugar, é uma satisfação revê-lo. Obrigada, Adrelisa. Desde a minha participação no Pânico, eu vou tentar desmembrar essas suas perguntas em duas partes. Uma é a parte histórica, porque eu acho que aquele que não conhece sua história está condenado a repeti-la no futuro. Essa frase não é minha. E, segundo, a parte técnica. Então, do ponto de vista técnico, existe a possibilidade de efeitos adversos? Isso existe em qualquer medicamento, em qualquer vacina, não é? E isso é um elemento chave para a gente entender, por a população inteira ou somente em determinado grupo, a vacinação. Guarda isso, porque eu vou retomar esse ponto. Segundo ponto. É uma burrice histórica impor a obrigatoriedade da vacina. E por que eu digo isso? Vamos lembrar de um episódio, aqui brasileiro mesmo, na época, a varíola virou vacinação obrigatória. Isso já no final dos anos 1800. Essa vacinação, apesar de estar em lei, que era obrigatória, tanto para adultos quanto para crianças, ela teve um baixo índice de adesão da população. Até que, no começo dos anos 1900, o governo resolveu forçar as pessoas a se vacinarem. Então, existiam equipes que começaram a ir de casa em casa para vacinar as pessoas. O que aconteceu foi que, na cidade do Rio de Janeiro, houve três dias de caos, inclusive com o emprego das Forças Armadas para tentar conter a população ali que estava se rebelando contra essa obrigatoriedade. Então, após haverem mortes e centenas de prisões, o governo voltou atrás e revogou essa obrigatoriedade. O que se viu na sequência a isso foi que uma curva de adesão à vacinação que estava crescendo despencou. Então, você chegar para o brasileiro e falar, você é obrigado a tomar isso aí, veja, historicamente não funciona. Por que será que agora que as pessoas têm acesso ainda mais à informação, funcionaria? Isso é burrice. A gente tem que sim convencer as pessoas que as vacinas são uma estratégia importante com base na informação. Quanto mais informação a gente der para as pessoas, mais fácil. O indivíduo próprio vai querer buscar a vacina, ok? Agora é para todos os indivíduos, óbvio que não. E aí basta a gente analisar os dados epidemiológicos gerais da doença. Então, como é que é essa doença para a gente? Bom, coronavírus, 85% das pessoas que pegam não precisam de médico, ok? 85%. Não estou falando aí de pouca coisa. Os outros 15% vão precisar de médico, de médico para introduzir algum tipo de tratamento sintomático, precoce, seja o que for. Desses 15% aí, a gente estima que um terço, ou seja, 5% vão evoluir para a forma grave da doença. Esses são os números já históricos, da história recente que a gente tem da doença, ok? Então, você pegar uma vacina e dizer que 100% da população vão precisar tomar, sendo que apenas 5% podem evoluir para a forma grave da doença, de novo, é burrice e despedice de recurso, ok? Então, quando a gente pega, como você falou, ah, é 1% de efeitos colaterais, por mais que não sejam efeitos colaterais graves, que sejam a dorzinha no braço, uma vermelhidão e etc., não deixa de ser um efeito colateral e há uma pequena porcentagem de efeitos colaterais graves, que requerem afastamento de trabalho ou hospitalização pelo menos um dia, como a gente tem visto acontecer nos Estados Unidos, na própria Argentina, no México, uma médica foi, inclusive, hospitalizada. Então, qual é a estratégia para isso? Pesar, risco, benefício. Ah, o risco de um camarada idoso, obeso, hipertenso, diabético, contrair a doença e evoluir para a forma grave dela é muito maior do que o risco do Joel contrair a doença e evoluir para a forma grave. Então, quem é que eu tenho que proteger? Eu tenho que proteger essas pessoas. E aí, como é um contingente muito menor de pessoas a serem protegidas, obviamente, a incidência de efeitos colaterais, apesar de continuar percentualmente igual, não vai sobrecarregar tanto o sistema de saúde. Perfeito, doutor. Paulinha. Doutor, a gente estava conversando aqui a respeito de um caso, que eu acho que o senhor deve estar familiarizado dessa juíza, que ensinou uma forma de poder circular num ambiente como um shopping center sem usar máscara. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito do uso de máscaras e também dessa questão de aglomerações. A gente viu muitas imagens aí, principalmente da virada do ano, desde aglomerações em lugares abertos, aglomerações em lugares fechados, festas clandestinas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas medidas aí, distanciamento social e uso de máscara. Paulinha, o que eu acho, assim, o uso de máscara, ele tem que ser contextualizado conforme a cultura local. Eu não digo uso ou não, mas a necessidade ou não. Então, vamos entender isso. Primeiramente, eu consigo ter aqui em São Paulo, por exemplo, durante o horário do rush no transporte público, distanciamento social? Não. Não consigo, é impossível. O metrô é lotado, o ônibus é lotado, enfim. Então, você pedir para que alguém não espirre ou espirre e não vá a um aerossol para a pessoa que está colada nele, sem uso de máscara, é humanamente impossível. Então, nessa circunstância, eu acredito que sim, a máscara é mandatória. Por quê? Porque mesmo que o camarada tenha educação sanitária, ele não vai conseguir tossir ou espirrar e não disseminar partículas que possam contagiar aquele vagão do metrô, por exemplo. Ok? Então, isso é um ponto. Então, no Brasil, mesmo que eu filosoficamente dissesse, não, não preciso usar máscara, isso seria idiotice, porque em ambientes como o nosso, local brasileiro, é impossível não haver contágio. Ok? Agora, por outro lado, você exigir que as pessoas usem máscara em locais públicos, onde é possível um distanciamento, não tem cabimento. Não existe nenhum caso documentado de transmissão de coronavírus. num espaço como um parque Ibirapuera, que não esteja empacotado de gente. Não existe nenhum registro de transmissão de coronavírus numa praia razoável. Veja, não estou falando numa praia, como a gente vê as fotos de Ipanema, de um guarda-sol colado no outro. Estou falando onde seja possível manter uma distância de um metro e meio. Além disso, existe... Ô, doutor, como é que controla isso? Desculpa te interromper, mas como é que controla isso? Eu sei que o senhor não é do poder público, enfim, mas eu fico pensando aqui, como é que se controla? Porque você estabelece uma regra, que é uma regra que não é nem sim nem não, como essa que o senhor está dizendo, e eu acho que é uma regra de muito bom senso que o senhor está dizendo. Mas como se controla isso? Olha, essa é a pergunta que não quer calar. É praticamente impossível você manter um controle desse num país, por exemplo, vou colocar o exemplo da praia, onde a gente tem uma extensão litorânea enorme e é impossível, por exemplo, praia grande. São mais de 70 km de praia. Como é que você vai colocar a polícia militar enfileirada ao longo de 70 quilômetros controlando o número de pessoas que podem estar presentes por metro quadrado? Impossível, não é? Muito difícil fazer isso, efetivamente. Em espaços fechados, como por exemplo o shopping, é mais fácil, porque o camarada vê lá a área, ah, eu tenho uma loja de 12 metros quadrados, então aqui simultaneamente podem ter, além dos funcionários, três pessoas. O cara põe um sentinela ali na porta e não entram mais de três pessoas por período, entendeu? Agora, num espaço aberto, a gente precisa contar com o bom senso das pessoas. E aí eu digo, não apenas com o bom senso da pessoa que ela não está nem aí com vírus e quer que se lasque e vai mesmo para o lugar que está aglomerado. Mas o seu bom senso, você chegou a um lugar e está aglomerado, menos de um metro e meio de distanciamento social, é uma praia, pô, você vai ficar? Fica bem dentro você ficar. Entende? Aí é o seu bom senso. Não é apenas o bom senso do indivíduo que está ali curtindo, mas o bom senso também do indivíduo que está ali indo e olha e fala, não, isso aqui não é um lugar para mim porque tem muita gente aqui dentro, tá? Então, nesses ambientes abertos, não faz sentido você, se conseguir ter um distanciamento social, usar máscara. E aí tem uma outra pergunta que as pessoas fazem relacionada a isso, que eu também acho que precisa de um contexto. As pessoas falam assim, ah, eu preciso de máscara para correr? Aí eu te respondo, depende. Você vai correr na ação silvestre, vai sair na linha inicial, tem 300 pessoas juntas, você vai correr na esteira da academia do seu prédio, na sala sozinho, ou você vai correr no parque Ibirapuera? É, tudo varia. Vazio. Bom senso. É, bom senso. Bom senso, claro. Bom senso, que é o que falta, né, Adrilis? Exatamente. Bastante hoje, inclusive. O doutor, o que o senhor está dizendo é que a máscara, ela protege. Isso é um ponto que não há discussão. O que o senhor está colocando aqui é que, obviamente, pode-se não usar máscara quando você estiver sozinho em um ambiente externo em que, enfim, não houver nenhum tipo de aglomeração. É isso que o senhor está dizendo. Mas o senhor assegura que a máscara, ela protege. Veja só. Aí, vamos lá. Duas partes nessa sua pergunta. Em primeiro lugar, é uma unanimidade que a máscara protege? Não. Existe um estudo dinamarquesa até agora que eu saio. Sabe, é o único. Eu posso até mandar essa referência para vocês depois. Saiu no final do ano passado, né? Isso. O que diz que a máscara, as pessoas que usaram máscara, as que não usaram máscara, elas têm a mesma taxa de contágio. Eu acho que esse estudo, ele tem algumas falhas. Como, por exemplo, ele não explora como é que as pessoas cuidaram da sua máscara. Quer dizer, usou a máscara descartável e realmente descartou, pegou a máscara descartável e ficou usando por três semanas consecutivamente. Então, isso, para mim, e eu não vi reprodução desse tipo de informação em nenhum outro estudo. Do ponto de vista técnico, faz muito sentido, sim, usar máscara. Ok? Então, isso é uma coisa que, na minha cabeça, não tem muito questionamento. Porque, senão, por exemplo, a gente não usaria máscara para operar no centro cirúrgico. Perfeito. Agora, a questão do distanciamento social e ou do uso de máscara, você cai numa armadilha lógica. Ok? Então, vamos desvendar isso. Eu digo que o distanciamento social, a partir de um metro e meio, garante que você não vai ter transmissão do coronavírus. Ok? Sim. Então, se eu estou a um metro e meio e eu garanto que eu não tenho transmissão, para que eu vou usar máscara? Não tem cabimento. Então, ou a máscara não funciona e eu preciso do distanciamento de um metro e meio, ou o distanciamento de um metro e meio não funciona e eu preciso da máscara. Essa é uma armadilha lógica. Então, na verdade, o bom senso raciocinar diz o quê? Que se eu estiver a mais de um metro e meio de uma outra pessoa, eu não preciso de máscara. Perfeito. Perfeito. O doutor Paulo Porto de Melo aqui conosco no Morning Show. Doutor, só agradecimentos aí ao senhor por essa conversa super importante aí com a nossa bancada, com nossos ouvintes, nossos espectadores aqui que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo através do rádio. Muito importantes as suas falas, inclusive. E quero deixar mais uma vez a porta aqui, não aberta, mas escancarada, para que o senhor volte novamente aqui quando a gente te chamar. Quando vocês quiserem. E deixa... É, eu ia te pedir para você divulgar suas redes, por favor. Eu ia fazer uma colocação final, que é assim, veja bem, existe uma confusão muito grande hoje em dia, como tudo, né, política, futebol, há uma polarização muito grande. Pessoal, quem defende cautela com as vacinas ou seletividade para adotá-las em determinados grupos de risco, não é necessariamente um integrante do grupo antivacinas. Eu, por exemplo, sou um defensor ferrinho das vacinas, mas elas têm indicação correta. E é feita. Ok? Até mesmo porque se você tomar um litro de novalgina, você vai morrer. Por quê? Porque a indicação está inadequada. Então, vejam, as vacinas, elas estão se mostrando, apesar de não termos ainda dados de eficiência e de efeitos colaterais de média em longo prazo, elas estão se mostrando interessantes, pelo menos para conter essa pandemia e permitir que a vida volte à normalidade. Ok? Mas isso não quer dizer que elas tenham que ter seu uso disseminado ou que os estudos tenham que ser interrompidos. em relação às redes sociais, vocês podem me seguir no Instagram, é o arroba pepemelo. E agradeço aí mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês ainda. Arroba pepemelo, é isso, doutor? Exato. Pepemelo. Então, galera, sigam aí o doutor Paulo Pedro, é isso mesmo, Paulo Pedro. Eu estou confundindo aqui. Paulo Porto, perdão. Paulo Pedro. Estou ficando doido aqui. Estou ficando doido, doutor. Estou ficando doido. Doutor, obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Até a próxima. Um abração para você. Obrigado. E aí